Hoje aqui conversando com você sobre a educação infantil no Brasil. Como é que anda a nossa educação infantil? Como que anda o processo de alfabetização aqui no nosso país? Gente, essa questão do plano, é o plano nacional de educação que está trazendo aí a diretriz ou a questão de que o ensino, como a gente chama, o ensino pré, ele passa a ser obrigatório? É a educação infantil. É a educação infantil, porque a gente tem o ensino básico, né? E a pré-escola, ela é opcional. Não, não mais. Pois é. Então, agora não é mais opcional, ela é obrigatória desde quando? Como é que está funcionando esse negócio? Nós tivemos agora, em 2014, a aprovação do plano nacional de educação, que são planos que vêm desde a LDB, desde 1996, que nós temos planos que eles têm 10 anos para que eles sejam efetuados, executados. Então, são metas. Metas para a educação. A grande vantagem disso é que, independente do governo que lá está, ele precisa cumprir as metas que são postas. Em 2001, nós tivemos o aumento do ensino fundamental, né? A antiga classe de alfabetização, ela passou a fazer parte do ensino fundamental. Então, a gente passou a ter o ensino fundamental de 9 anos, que foi tornado, né? Foi executado a partir de 2004, 2005. Agora, nós temos uma, como meta, uma das metas é a universalização da educação infantil. Agora, isso é meta. É uma meta e existe um prazo para ser cumprido. Esse prazo é de até 10 anos, né? De uma forma ampla, geral, plena. E um prazo aí curtinho, de 3 anos, para que os sistemas se organizem para atender a população de 4 e 5 anos. O que é? Então, é isso que vai acontecer agora, né? A partir desse momento. O que é essa universalização do ensino infantil? É todo mundo ter direito à educação infantil. O Brasil... O direito já tem, né? Direito já tem, né? Não... A Constituição, direito à educação é direito de todos. Sim, mas aí, obrigatoriedade. Vamos pensar na obrigatoriedade. Há um tempo atrás, né? A obrigatoriedade, um bom tempo atrás, era dos 4 primeiros anos, do primário. Então, todo mundo tinha que ter o primário. Depois passou a ser o ensino fundamental. Então, todo mundo tinha que ter o ensino fundamental. Então, obrigatório é aquilo que a lei compreende como sendo de dever do Estado e de direito à população ter. O que nós temos hoje ainda é a obrigatoriedade do ensino fundamental. Porém, a tendência, inclusive, esse plano, ele traz isso como meta de universalizar, ou seja, tornar direito de todos e dever do Estado dar tanto a educação infantil quanto o ensino médio. Já houve uma mudança, né? Quando se transformou tudo isso em educação básica. Porque antes era ensino fundamental, educação infantil e ensino profissionalizante ou segundo grau separados. Hoje, educação básica. Entendo. Quando se diz agora o direito à educação, a pré-escola, isso implica no olhar do Estado de que ele precisa oferecer isso. Gente. Agora, é por isso que agora, aqui no Rio, as EDs, né? Agora, as escolas de educação infantil, né? Que tem a creche e educação infantil. Que ainda são poucas, né? Por isso ainda também a grande procura da rede, pelo menos acontece muito isso. As crianças estudam na rede privada até o nível do ensino, até chegar no ensino fundamental, né? Até o primeiro ano. Quando chega no primeiro ano, elas migram. Elas vão para a rede pública. Porque também fica, muitas vezes, difícil para aquela família, né? Continuar pagando, custeando aquela educação na rede privada. E ela migra para a escola pública. Essa, eu vejo essa universalização colocando como a educação infantil num lugar que ela sempre precisou ter. Como base, uma importância fundamental. Chama-se pré-escola e esse pré-escola foi modificado, né? Sim, educação infantil. Porque não é uma pré, é uma educação. E muito importante. Se não a base para que haja uma alfabetização bem dimensionada. Então, assim, eu vejo como, eu vejo como um salto a questão da universalização. Eu concordo, sabe? Muitas vezes, muitas vezes, diferentes pessoas chegavam até para perguntar opinião sobre, ah, mas o que você acha sobre uma criança, né? Uma criança de... É melhor ela ir para uma creche? É melhor ela ir para uma pré-escola? Ou é melhor ela ficar em casa, né? É ser cuidada, ter cuidada, ficar com um cuidador? O que é melhor para a criança, né? Eu nunca tive dúvida em afirmar que eu acho melhor a convivência múltipla, né? Ela estar num ambiente onde ela vai exercitar os movimentos motores, ela vai aprender a lidar com a sociabilidade. É uma preparação, né? Do organismo, do físico, do cérebro para, depois, o desenvolvimento do conhecimento. É esse o objetivo dessa pré-escola mesmo? O objetivo é trabalhar a criança naquela faixa etária em que ela está, de acordo com o conhecimento, de acordo com as potencialidades, de acordo com aquilo que ela tem de característica. A ideia de preparação é uma ideia que vem sendo, vem dando lugar cada vez mais, né? Desde as diretrizes para a educação infantil, né? Desde a promulgação dessas diretrizes, que já há uma visão de que esse é o momento a criança, ela já tem todo um potencial. Ela já está ali para ser trabalhada naquilo que ela possui. A imersão na cultura escrita, a estabelecimento de relações lógicas. Ela já faz isso. Ela não vai fazer depois, entendeu? Ela já está fazendo. Ela já está fazendo, de acordo com as características dela. Não é a formalização do ensino, que é uma coisa que algumas escolas estão fazendo de uma forma equivocada, formalizar a educação infantil para que a criança chegue ao ensino fundamental preparada. E aí você tira dela uma etapa. Como é que é isso? Traduz isso na prática, na ação. O que acontece nisso? Você pensa na educação infantil como fase preparatória para o ensino fundamental, você parte. O que ela estava aprendendo ali, o que ela desenvolveu ali, foi só para aquela outra etapa. Como na verdade, não. Ela aproveitou aquele conhecimento, ela trocou, foi pleno. É para a vida, né? Ela vai levar aquilo. Não vai levar aquilo só para o ensino fundamental. Ela vai levar aquilo para o resto da vida dela. É o adubo. Ele vai somar, tipo assim, as outras etapas, elas vão ser tudo o que você vai aprender dali para frente, você vai aprender dali para frente também. Você já está aprendendo, né? Você já está aprendendo. Você vai continuar aprendendo. Você vai somando as etapas, e não você vai dividindo etapas. Por isso que, há um tempo atrás também, as crianças saíam da educação infantil, quando elas iam para o ensino fundamental, muitas vezes elas tomavam choque. E ainda acontece isso em determinadas escolas, em que elas separam. Agora você não vai brincar mais. Quando vai para o primeiro ano, quando vai para a alfabetização, olha, agora acabou o parquinho, não tem mais massinha. Agora você tem que estudar. Como se o lúdico não fosse educativo, né? Como se o lúdico não fosse educativo. Como se ela não estivesse estudando. Isso. O que eu estava fazendo antes, então, na escola, né? Ela estava estudando. E vejo como um avanço mesmo, porque eu acho que tem um ícone aí, que é a Emília Ferreiro. Ela trouxe, eu acho que ela fez uma descoberta dos mecanismos do processo de aprendizagem, principalmente ligado à alfabetização. E ela coloca isso como antes da idade, propriamente, que fala-se da alfabetização, o antigo CA. Isso acontece na educação infantil. Então, existem estágios no qual a criança vai experimentando estar nesse mundo das letras, que no primeiro momento é só um elemento gráfico, só um traço, mas ela vai se apoderando daquilo ali, entendendo a função social daquilo ali. E isso acontece quando? Na educação infantil. Então, na educação infantil é que a gente pode trabalhar na criança essa vontade de sentir-se autor, produtor, das suas próprias conquistas. Então, é lá que a gente pode brincar, mas é uma brincadeira totalmente estabelecida com bases, com esse mundo da leitura. Então, ela é uma psicolinguista argentina. Emília Ferreiro, ela trouxe no livro dela, Psicogênite da Língua Escrita, formidável. São os estágios que acontecem lá na educação infantil para chegar à alfabetização, vamos dizer assim, mais propriamente dita. Eu acho que é fundamental essa questão de se descobrir essas conexões. Quando a criança está aprendendo a ler, quando a criança está aprendendo a escrever, isso não é uma coisa para a escola, como vocês já disseram, não é uma coisa de um processo de educação, é uma coisa para a vida. Se a criança começa a ler alguma coisa que ela sabe interpretar, depois quando ela, na vida, no processo de vida dela, quando ela se depara com uma situação, ela vai saber interpretar aquela situação, vai saber aplicar aquele conhecimento. Essa semana eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção e ela é bacana, porque a gente sempre fala assim, né, ah, saber é transformar, pegar aquilo que você conhece, transformar em ação, etc, mas a frase era, você saber transformar aquilo que você aprende em comportamento. Bacana, eu achei que é diferente, né, como é que você, o negócio que você aprende, uma teoria, transformar em comportamento. É isso que faz a gente, quando você transforma em comportamento, você joga para a tua vida. Sim. Para onde for da vida, né, para qualquer situação. Essa é a função da educação, em qualquer etapa da escola, né? É uma coisa interessante que a Eliane falou, que é da postura da criança em face do conhecimento. Quer dizer, desde a educação infantil, se a educação infantil trabalha realmente com a produção do conhecimento, desde a educação infantil, a criança vai criando, constituindo uma atitude. Hoje a gente pensa o ensino em torno de compreensão dos conceitos, dos comportamentos, das atitudes, dos procedimentos. As atitudes, como você falou, é aquilo que vem, o que se consolida. Então, a atitude da criança querer ler, se colocar como leitor, né, da criança querer escrever, se colocar como escritor, como revisor da sua escrita. Isso já é conhecimento, né? Não é algo que depois vai mudar. Quando eu falei da formalização excessiva, eu falei de colocar a criança, por exemplo, na educação infantil, para treinar, 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 letra cursiva, que vira para ela, letra cursiva vira para ela algo incompreensível. Mas ela vai, mecanicamente, vai treinando, e a escola acha que aquilo ali está contribuindo muito. Quando, na verdade, não entender de determinadas tendências pedagógicas, aquilo ali está tirando um tempo da criança. Porque ela só está treinando, ela não está refletindo sobre o que ela está fazendo. Ela não está constituindo uma atitude... Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu sou contra. Eu acho que isso é uma excessiva formalização. Ela pode estar usando o tempo para outra coisa. Porque, assim, a desculpa é que nós estamos trabalhando a coordenação motora da criança. Sendo que você tem diversas formas de trabalhar a coordenação motora da criança, sem necessariamente você estar com aquela atitude mecanizada, repetitiva, o tempo todo fazendo a mesma coisa. Perfeito. De novo, eu já preciso ir para o intervalo. O tempo é que voa, né? Ele voa, ainda mais quando a gente está falando sobre um assunto muito gostoso, aí parece que o tempo voa mesmo. Eu vou para o intervalo e eu volto, queria entender com vocês como é que anda, na opinião de vocês, a alfabetização no nosso país. Nós estamos atingindo as metas desejadas de fazer com que as nossas crianças, elas atinjam esse grau de entendimento, de formalização, depois de... O que elas aprendem jogando aí para uma atitude positiva em relação ao mundo. Nós estamos alfabetizando de fato. Aliás, o que é alfabetização? Tá bom? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.